Blau Farmacêutica, piloto Alan Kodair, piloto Marcelo Han, campeões do Sud-Americano de Gran Turismo 2013, com três etapas de antecipação. Juntos, desde 2008, conquistaram dois vice-campeonatos. Foi no autódromo Oscar e Juan Garbés que o sonho dos pilotos se tornou realidade. Vamos juntos, papo em pé! Parabéns, Marcelo! Parabéns, Kodair! É isso aí! A bordo do novíssimo modelo LP600 Evolution, levantaram a taça! Na verdade, hoje eu sou considerado um jet-bound driver, que eles falam. A relação, o que era mais difícil, administrar a empresa ou guiar um carro? O meu companheiro correndo com o carro, que é o Alan Kodair, que é um profissional de primeira categoria. Estou muito feliz pelos campeonatos de 83, na verdade não é só um título, a gente veio junto há quase sete anos de parceria, seis anos de 83, dois vice-campeonatos. Ah, muita emoção, viu, meu amigo? Foi uma coisa que nós estávamos aguardando já há bastante tempo, íamos trabalhando há anos para conquistar uma vitória dessa. Então, esse título do Sud-Americano veio para premiar toda essa história que a gente tem. Tanto é que foram 14 etapas, a gente já conquistou a vitória na décima terceira etapa, a gente tinha ganhado nove corridas, ficado em segundo lugar em três corridas e um quarto lugar. Foi isso que fez a gente ganhar o campeonato. E é assim, é impressionante a evolução que o Marcelo teve, em relação, como piloto. Foi uma cidade muito grande, né? Uma conquista, amiga do Marcelo. O Marcelo foi o piloto, com certeza, que mais evoluiu nesses últimos anos. Ele chegou a estar menos de um segundo de diferença, que é quase um décimo de curva. Muito feliz por tudo, por essa história, por um empresário que soube ultrapassar os seus primeiros como esportista, que começou muito tarde e hoje praticamente é um profissional de cara do Coríntia. Esse título veio em boa hora, o campeonato vai ter um formato diferente, foi muito bem. Então, com certeza, a gente vai ser o único campeão sul-americanos nessa cadeia de grande tempo. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns pelo campeonato. Realmente vocês mereceram, vocês fizeram por merecer. A equipe GOL veio muito bem estruturada, eles já tinham batido na trave por dois anos com o vice-campeonato. Eles realmente se prepararam muito para esse ano. Mas foi uma batalha intensa aí da nossa Lamborghini com o Audi, o R8. Desde que ele começou a correr na GT, o seu ideal era ser campeão, ele conseguiu realizar esse ano. O nosso maior concorrente foi o Wagner e o Brahim, os irmãos e o Brahim, não foi o Vale, não foi os irmãos e o Brahim. Primeiramente, os parabéns à topa Marcelo Rã e à Luka Daíra, que foram campeões em 2013. Os irmãos e o Brahim não tiveram a mesma sorte que nós esse ano, mas foram muito competitivos e muitas vezes largaram na frente da gente. Foi uma disputa bem bacana com eles e espero repetir várias vezes. 2014 ainda vai ser uma disputa maior ainda e esperamos que o campeonato seja um sucesso para todos. O Kodaíra é uma pessoa fora do comum. Ele pilota o fim no máximo, auxilia a gente muito no acerto do carro e, como todo mundo fala, é um cara que voa por cima de zebra, por cima de tudo e não tem para outro não. Não existiria Marcelo Rã piloto se não existisse o Alan Kodaíra. Um vive do outro. O Marcelo aprendeu tudo praticamente com o Alan. O Alan ensinou muita coisa para o Marcelo e o Marcelo conseguiu esse campeonato hoje porque tem como parceiro o Alan Kodaíra, que é um piloto rápido, que erra pouquíssimo também, que conseguiu deixar o carro na ponta na maioria das vezes que esteve aí acelerando na GT. Falando um pouco de todas as provas, eu tive que me aguentar em uma, isso que me tristece um pouco. Então, no papel, eu não sou campeão do Marcelo, mas isso, na verdade, me amate em nada. Na verdade, eu considero ele campeão também. Porque eu sei que eu sou campeão do Marcelo, a gente fez a empreitada muito bem, o piloto que nos misturou com o Marquinhos Douros, um grande parceiro, um grande concorrente aqui na Stockar e fez um bom papel lá também na corrida. Então, é isso aí, valeu por tudo, a equipe fez um ótimo trabalho, o policial, o João São e toda a equipe, e o que fomos, fomos nós. Alan, o que eu tenho que falar de você, filho? Você vive me dando emoções, e agora com o outro pequenininho, balanzinho também, que é igualzinho a você. Eu tenho muito orgulho do meu filho. E a gente tem um problema de relacionamento muito sério em ele, de se dar bem. Eu adoro meu filho. Trabalhar com o Marcelo é uma coisa maravilhosa, ele deixa nós à vontade, a equipe à vontade. Eu queria mandar um parabéns especial para todo mundo aí, que 2014 seja um ano repleto de vitórias, igual foi em 2013. Independente de ponto, independente de tudo, ele foi para lá para poder ganhar na pista, ele conseguiu o objetivo dele. Contente que ele estava querendo bastante, ele conseguiu depois de muita luta, e ele conseguiu a vitória merecida por ele. Foi muito legal, ele ser campeão, eu fiquei muito orgulhosa. Mas ele é o melhor fadinho, eu não sou dele, é aquele que é outro. Eu desejo que depois do ano novo, desse ano de 2013, você continue correndo e seja campeão outra vez. Ele continua sendo muito legal, um cara muito gênuo, muito fofo, muito humano. E, meu, para 2014 é melhor de tudo. Te amo, cara. Pai, eu amo você. Eu estou muito feliz, você tem minha bonita. Essa é a nossa equipe. Valeu, campeão. Os melhores. Não só esse ano, como todos os anos que nós trabalhamos juntos. São os melhores. Um título dividido com toda a equipe Blau. Com a vitória, Marcelo Rahn chegou a 244 pontos e não pode mais ser ultrapassado. Codair, que correu uma etapa a menos que o parceiro, por conta de compromissos com o FIA GT na Europa, tem 207 pontos. Para Marcelo, Codair é parte disso tudo. É campeão também. E vai fazer uma dupla com o teu pai? Eu faço... Eu não faço cacareca, não. Eu faço cacareca, não. Eu faço cacareca dentro da equipe.